Música Todos os inquéritos produzidos pelas polícias do Paraná estão em formato digital. Isso permite que todos os procedimentos fiquem disponíveis online, desde o boletim de ocorrência até o encaminhamento dado pelo Poder Judiciário. A ferramenta gera celeridade e economia durante o processo, além de reforçar o trabalho integrado na área da segurança pública. A população vai ter uma pronta resposta mais rápida das forças de segurança. Eu acredito que de forma que a gente está trabalhando com as boas práticas, com a união, com a inteligência e com o planejamento estratégico e de forma integrada, a população vai perceber cada vez mais essa sensação. Na Polícia Civil, desde o início da utilização da ferramenta, foram elaborados mais de 77 mil inquéritos envolvendo civis. Na prática, ele vai melhorar em muito o atendimento ao cidadão, fazendo com que as vítimas passem menos tempo na delegacia, para prestar um depoimento, para registrar um boletim de ocorrência. Então, o que a gente busca, acima de tudo, é excelência no atendimento ao público. Na Polícia Militar, foram produzidos mais de 3.300 inquéritos envolvendo apenas policiais militares. Além da celeridade da prestação de justiça à população paranaense, esse material foi desenvolvido por policiais paranaenses, civis e militares, que trabalhando juntos, demonstram a qualidade do nosso profissional, gerando soluções dentro das suas próprias instituições. Isso vem beneficiar a população, vem agilizar a atividade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que a gente possa tomar as decisões mais necessárias e mais urgentes possível para benefício da população do Paraná.